Eu vou explicar o porquê aqui que está incorreto, então ele sai daqui pessoal, olha só o tanto que ele andou e ficou dessa forma, o que é que está de errar aqui, foi plantado na lateral do vasilame, o correto seria plantado no meio, o que aconteceu, a planta pendeu e caiu, olha só a situação, mas isso é o de menos pessoal, poderia até continuar dessa forma, deixaram dois galhos, esses dois galhos que cresceram de forma desordenada, que esse aqui pessoal é o galho principal, olha só como ele está frágil, ou seja, ele não cresceu muito, não se desenvolveu, por causa de que, não é questão de adubação, a adubação está até correta, estão adubando super bem, não é questão de rega, está tudo ok a respeito da rega, Mas o que é que está acontecendo, esses dois galhos, era para ser retirado quando ele estava assim pessoal, pequeno, olha só em desenvolvimento, se tirar o galho dessa forma, vamos colocar aqui como exemplo, e você fixar na terra, assim, vai desenvolver uma nova muda, certo? Porque consequentemente, esse novo galho irá brotar as raízes, e assim vai se desenvolver uma nova muda, aí vocês podem estar perguntando, ah não, mas isso dá certo, dá sim pessoal, está vendo essas coisinhas amarelas, isso aqui pessoal, é ovos de corboletas, não sei qual corboleta específica, mas aqui vai recudir e formar as larvas, ou seja, as lagatas, e o que é que a gente faz para se livrar? Muita gente vê já aplicar as caudas naturais, mas não é necessário fazer a aplicação de caudas naturais, porque se você aplicar as caudas naturais constantes, o que vai acontecer? Você vai afugentar os insetos para a horta em geral, como por exemplo, a juninha, é um inseto benéfico, já que ela vai comer o pulgão, a aplicação recorrente das caudas naturais vai afugentar esses insetos, porque vai ficar tóxico para eles, e eles não vão chegar, e também a própria borboleta, que é um inseto benéfico, tem as abelhas, que elas vão fazer a polinização, se você tem futrifo em casa, é necessário que tenha esses insetos para fazer a polinização, o que você tem que fazer? Você vai fazer simplesmente isso, olha só, com a própria mão você vai tirar os ovinhos, e aqui resolveu o problema, não vai ter mais a inclusão das larvas, e consequentemente não vai ter mais lagatas, certo? Vamos lá, o que deveria ser feito aqui, aqui seria cortar, sem dó pessoal, tem que fazer o corte mesmo, cortar esses dois galhos, que não são os galhos principais, o galho principal é esse, e olha os outros dois galhos, que vamos estar considerando aqui, como galho chupões, certo? Por que? Porque eles estão consumindo a energia do qual seria para o galho principal, aí vocês podem dizer, ah mas Samuel, se deixarmos assim, vamos ter mais folhas, porque seria como se tivesse três pés de couve ao mesmo tempo, e não é pessoal, sabe por que? porque esses dois galhos aqui, eles não vão conseguir se desenvolver tão bem como seria o galho principal, se não tivesse esses dois galhos, ou seja, as folhas ficarão menores, haverá uma quantidade menor de folhas, porque a planta não consegue desenvolver a sua estrutura para que ocorra, a brotação de folhas mais rapidamente, tem que retirar esses galhos, para que assim a planta consiga se recuperar, note que aqui, esse galho principal, quando chegar aqui, ele afina, daqui para frente ele está mais grosso, era para estar todo uniformezinho, ou seja, da mesma grossura, mas o que aconteceu, foi desviada a energia, tanto do lado direito como do lado esquerdo, o desenvolvimento desses outros dois galhos, esses outros dois galhos, tem quase a mesma espessura do galho principal, isso daqui está totalmente errado pessoal, é por isso que essa couve não consegue ter folhas grandes, não é questão da espécie, essa espécie coloca uma folha bem grande, mas está ocorrendo isso aqui, a 4 competição de energia, ou seja, um galho desse está competindo energia com o outro, e também o galho principal, e consequentemente, a planta não vem se desenvolver, para resolver esse problema tem que cortar, não tem saída, tem que fazer o corte, e aqui pessoal, onde está surgindo os novos galhos, isso aqui é muda, certo? pode retirar, pode retirar sem nenhuma dó, olha só, você vai retirar todos, porque é assim, esses galhos não vão mais consumir a energia, e a energia vai ser voltada toda para o galho principal, consequentemente, as suas ficarão mais desenvolvidas, e assim terá um melhor controle, traindo do substrato, na questão da adubação, e vai se desenvolver melhor, outro problema é que, aqui está ocorrendo o que? A carência da claridade, nesse local aqui, estamos em um tanque, próximo à parede do muro, e o sol bate aqui, pelo menos umas 2 horas, essa é uma quantidade insuficiente, mas como bate a claridade de forma indireta, a planta ainda está conseguindo sobreviver, mas se fosse um local mais fechado, que não bate essa claridade de forma direta, essa planta não iria se desenvolver, porque só tem 2 horas de sol, e é insuficiente para a couve, tem que ser pelo menos 3 horas, é o mínimo, o mínimo 3 horas, quanto mais horas de exposição ao sol, melhor, é isso que eu queria mostrar a vocês, veja o que aconteceu, é clodido dos ovos, consequentemente formou as lagartas, vamos ver se tem mais aqui, veja como está a situação, a folha está sendo, praticamente já toda consumida, isso é a atividade da lagarta, certo, essas lagartinhas, estão pequenas ainda, mas elas vão crescer, e vão consumir consequentemente, todas essas folhas, se não fizer o tratamento, e atentas para a questão também, do tamanho do recipiente, esse aqui está até bom, para essa estrutura de planta de couve, mas se fosse maior, seria ainda melhor, porque ela precisa de um espaço maior, para estar desenvolvendo suas raízes, e capturar a energia necessária para o seu desenvolvimento, e temos outro problema também aqui, porque, nesse mesmo espaço, plantaram diversas cebolinhas, a cebolinha também consome energia, ou seja, já vai ter uma deficiência maior, por isso que a planta está sofrendo, para se estabilizar, e ter seu crescimento, mas enquanto não retirar esses dois galhos aqui, ela não vai conseguir ir para frente, vai continuar a produção como está aqui, de forma lenta, as folhas não vão crescer, essa folha aqui já era para estar bem grande, a quantidade de folha, que tem nesse único pé, veja, a quantidade de folha, bem mais, não é isso, por quê? Porque aqui, a gente retirou todas as mudas, olha só, vou mostrar aqui embaixo para vocês, deixa eu ver aqui se eu consigo pegar, porque aqui tem dois pés, certo, um próximo do outro, o tronco dele, está liso, não tem nenhuma muda, não tem nenhuma muda, então a planta consegue desenvolver melhor, olha só a estrutura, como está linda essa couve, diferente da outra, que está sofrendo, porque está vindo a contra-competição de energia, pelos dois galhos, também o galho principal, ainda tem até uma mudinha aqui, podemos retirar, essa espécie coloca a muda também no solo, certo? A muda brota do solo, como também no galho, se tivesse deixado a muda, todas as mudas dessa planta, ela consequentemente não teria se desenvolvido tão bem como está agora, as folhas ficariam bem menores, e ainda temos um problema, porque está muito próximo, veja, dá menos de um palmo de distância de uma da outra, o espaçamento para o plantio de couve, tem que ser pelo menos, pessoal, de 25 centímetros, certo? Se você não tiver um espaçamento que dê entre uma planta e outra 25 centímetros, é melhor você não plantar duas plantas, porque você plantando uma só, a produção, por incrível que pareça, a produção será mais do que você ter duas plantas juntas, assim, porque aqui está havendo a competição, tanto da questão energética, de retirada do dentro do solo, e também a competição pela claridade, aqui o pessoal, o ambiente é um pouco fechado, então, toda a luz que vem bater aqui, está sendo suficiente, mas, como tem várias plantas próximas, o que está acontecendo na competição da luz solar, isso também é ruim, não é bom ter, olha só, aqui também tem um pé de pimenta, ele está bem, bem sofrido, mas isso é normal, porque estamos agora no período de inverno, e, consequentemente, a maioria das pimentas, elas já estão em estado de dormência, principalmente, aqui está fazendo muito frio, isso é uma consequência também do frio e da chuva constante, do outro lado aqui, temos um pé de berinjela, já está em pleno processo de produção, veja só, as folhas estão bem verdes, tem a flor, várias flores, e aqui é um pé de mamão, veja o tanto de planta que temos aqui, um curto espaço, isso aqui está errado, teoricamente, estaria errado, certo? Porque é um dos curto espaços que tem várias plantas, que está muito junto, mas, mesmo assim, pode cultivar, é até bom ter uma interação também de várias plantas, já que, por exemplo, se chegar uma plaga, não vai diretamente na folha da curva, vai na folha das outras plantas, temos também outras plantas aqui que não é hortaliça, são plantas ornamentais, isso é interessante também que você está cultivando aí em sua horta, veja só, tem uma pimentinha aqui que está produzindo, pimentinha de cheiro, está na sua produção, isso aqui é quiabo, está bem desenvolvido, perto do quiabo, aqui o menstruus, eu não sei como é que vocês conhecem aí na sua região, porque cada região tem um nome, ali tem uma hortaliça punk, que é a hortaliça não convenção mais, a hortaliça punk, nesse caso, aberto do Ega, e olha só que interessante, olha só, vocês conseguem notarem, isso aqui pessoal, é uma aranha, aí vocês estão me dizendo, mas por que é interessante, onde tem outra ali, pessoal, olha só, vocês notaram agora, que ela quase pegou uma música, a aranha é interessante ter na horta, porque ela é um predador natural, ela vai predar vários insetos, como por exemplo, a mariposa, a mariposa bota ovos, e esses ovos, consequentemente, viram largatas, e as largatas vão consumir todas as suas plantas, se você não tiver o cuidado, então, se você tiver um ambiente aí, que tenha esses insetos, deixe, eles fazem parte do ecossistema, pessoal, lidar com a horta, é lidar com a natureza, a natureza é o organismo vivo, e a gente tem que imitar ao máximo, do que seria, se essas plantas tivessem no seu ambiente natural, então, se tem inseto, deixe, não mexa nele, eles não vão lhe fazer mal, dificilmente, uma aranha dessa vai chegar a picar você, se você deixar ela queda no seu canto, ela vai ser 100% benéfica para a sua horta, como eu falei, ela vai capturar diversos insetos, porventura, viria a consumir as plantas que você está cultivando.